O quanto a gente deve ser firme e rígido na educação das nossas crianças? Nós sabemos que é importante que elas sigam comandos. E sabemos também que quando o filho nasce, a gente faz tudo muito diferente do que quando a gente palpitava na criação e na educação do filho dos outros, né? Porque parecia tão fácil, eu pelo menos era uma excelente mãe, até meu primeiro filho nascer. Então era tão simples, tão fácil falar para as pessoas, ah, mas se fizesse isso, resolvia, era só fazer aquilo. E quando nós temos uma criança para efetivamente educar, tem hora que a gente se sente perdido, né? Criança não obedece, é um caos. Quanto a gente precisa ser então rígido e até que ponto e como fazer isso? Tem horas que a gente se pega assim, ó, num caos em casa. Isso acontece aqui também, que você vai cedendo, cedendo, cedendo para a criança porque a gente precisa saber que horas e como comprar as batalhas e as brigas. Porque a gente sabe que se fixar, se bater o pé num comando, aquilo vai desorganizar completamente a criança. Então algumas vezes a gente vai cedendo para o dia a dia e fluindo, só que quando a gente se percebe, está tudo caótico e a gente precisa repensar e entender melhor como é que a gente vai se organizar para exigir algumas coisas e ceder em outras. Então eu costumo pensar para me ajudar aqui na organização das crianças e das pessoas em casa que eles têm liberdade até certo ponto, mas tem uma moldura, tem uma barreira que precisa ser bem clara para essas pessoas, para o meu filho se organizar dentro. Então dentro dessa moldura ele tem toda a liberdade que ele quiser. Por exemplo, eu falar para ele, você pode brincar, você pode usar canetinha, você pode usar tinta desde que seja neste lugar. E aí o que ele quer? Ele quer fazer naquele, imediatamente. Imediatamente perde a graça de fazer naquele lugar. Não faz bonitinho, não faz certinho dentro do limite. Porque a criança, ela foi feita, ela nasceu para desafiar, para explorar, para entender quais as consequências do que ele faz. Então a criança foi feita para isso, ela vai ousar, ela vai passar os limites, ela vai se agitar mais. Então a minha dica para vocês é que a gente tenha alguns limites muito claros que nunca sejam abertos mão, que nunca se ceda dentro desses limites. Por exemplo, comer. Comer tem que ter regras para esse momento do comer. Comer tem que ser, então, por exemplo, na mesa. A criança não pode levantar antes de, por exemplo, todos os adultos terminarem de comer. Depende de quais são as regras na sua casa. Mas algumas regras existirem. Então, por exemplo, eu não vou ficar correndo atrás de você com o prato. Você vai sentar aqui e você só vai sair em tal momento. Essas regras estarem claras. Se for preciso, use imagens concretas e visuais para que essa criança se organize e que você possa mostrar todas as vezes. Mas que aconteça o que acontecer, você vai manter essas regras. Então, comer é sentado, por exemplo. Se a criança levantar, você pega e traz ela de volta, mesmo que você precise fazer 180 vezes durante 5 minutos de uma refeição com a criança. Você não vai comer com o iPad ou com a televisão ligada, por exemplo. Então, mantenha isso firme, não ceda. Por quê? A gente até dá as regras. Não, filho, vem aqui, senta. Não, filho, não é para ligar a televisão. Não, não é para pegar isso agora. Só que tantas vezes a gente está cansado que a gente fala e a criança acaba passando, entrando por aqui, saindo por ali e a gente está, está, vai, só hoje. Então, nesses momentos, pega pelo menos três coisas, três áreas para você não dar abertura, para você não ceder, para você deixar um limite claro. Nos primeiros dias e nos primeiros momentos, vai dar muito mais trabalho você manter esses limites. Mas depois de um tempo, a criança se organiza muito melhor. Por quê? O extrapolar não tem limites. Você cede uma coisa, a criança vai pedir mais uma. Você cede essa mais uma, ela vai tentar outra. Aí você cede essa outra, ela vai tentar outra. E a hora que você vê, você vai estar exausta, enlouquecida. Se você corta aqui na primeira e traz para as regras e para os limites de novo, essa criança se frustra, ela pode ficar chateada por um tempo, mas ela se organiza melhor. Sabe por quê? Porque eu sempre uso a analogia de... Que foi até a professora do meu filho que me ensinou uma vez. Quando você acorda num quarto escuro e você não tem ideia de onde você está, e você não tem ideia de nada que está acontecendo em volta, você não enxerga nada. Qual é a primeira coisa que você faz? Você levanta e vai tateando para procurar um limite, para procurar alguma barreira. E isso te alivia, porque você sabe que você pode ir até ali. Isso te dá uma segurança, um conforto. É isso que as crianças fazem o tempo todo. Elas vão explorando, elas vão extrapolando, até ver onde é que eu posso ir. E isso faz bem para elas, diminui a ansiedade. Por mais que elas se frustrem, num segundo momento você vai ver que vai ficar muito mais fácil. Então tem algumas áreas que são importantes para o ambiente que você vive, para a sua família, que você não abre mão. geralmente coisas que vão beneficiar a criança são, por exemplo, ter a rotina de dormir, o horário de dormir e as regras para dormir. Então não vai ligar a televisão à noite, não vai pegar certos objetos eletrônicos, vai primeiro tomar banho, depois ler história, depois apagar a luz. E não cedo. Eles sempre vão tentar. Eles sempre vão tentar um desvio da regra. Mas não abra mão. Então, por exemplo, outra coisa que é importante que vai beneficiar a criança, as etapas de higiene, de banho e de escovação de dentes. Deixe para ceder em outras coisas. Se essas são regras, estabeleça quais são e siga todos os dias. Você vai ver como a criança vai se organizar melhor e como a sua vida também vai ficar um pouco menos difícil. Depois me conta aqui nos comentários o que eu quero saber. Aproveite e se inscreve no canal e dá um joinha nesse vídeo. E aqui nós vamos postando mais e mais dicas para vocês. Um beijo grande. Até o próximo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho